Capítulo 2º Avaliação Artigo 46. A avaliação no ambiente educacional compreende três dimensões básicas. Inciso I. Avaliação da aprendizagem. Inciso II. Avaliação institucional interna e externa. Inciso III. Avaliação de redes de educação básica. Sessão I. Avaliação da aprendizagem. Artigo 47. A avaliação da aprendizagem, baseia-se na concepção de educação, que norteia a relação professor-estudante-conhecimento-vida e movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental, para se questionar ou educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. Parágrafo I. A validade da avaliação, na sua função diagnóstica, liga-se à aprendizagem, possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor, e, nesse contexto, aponta para uma avaliação global, que vai além do aspecto quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissociavelmente ético, social, intelectual. Parágrafo II. Em nível operacional, a avaliação da aprendizagem tem, como referência, o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os sujeitos do processo educativo, projetam para si de modo integrado e articulado com aqueles princípios definidos para a educação básica, redimensionados para cada uma de suas etapas, bem assim no projeto político-pedagógico da escola. Parágrafo III. A avaliação na educação infantil, é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo em se tratando de acesso ao ensino fundamental. Parágrafo IV. A avaliação da aprendizagem no ensino fundamental, e no ensino médio, de caráter formativo predominando sobre o quantitativo e classificatório, adota uma estratégia de progresso individual e contínuo, que favorece o crescimento do educando, preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, sendo organizada de acordo com regras comuns a essas duas etapas. Sessão II. Promoção, aceleração de estudos e classificação. Artigo 48. A promoção e a classificação no ensino fundamental, e no ensino médio, podem ser utilizadas em qualquer ano, série, ciclo, módulo ou outra unidade de percurso adotada, exceto na primeira do ensino fundamental, alicerçando-se na orientação, de que a avaliação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Inciso I. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Inciso II. Possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com atraso escolar. Inciso III. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Inciso IV. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Inciso V. Oferta obrigatória de apoio pedagógico destinado à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudantes com déficit de rendimento escolar, a ser previsto no regimento escolar. Artigo 49. A aceleração de estudos, destina-se a estudantes com atraso escolar, aqueles que, por algum motivo, encontram-se em descompasso de idade, por razões como ingresso tardio, retenção, dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras. Artigo 50. A progressão pode ser regular, ou parcial, sendo que esta deve preservar a sequência do currículo, e observar as normas do respectivo sistema de ensino, requerendo o redesenho da organização das ações pedagógicas, com previsão de horário de trabalho e espaço de atuação para professor e estudante, com conjunto próprio de recursos didático-pedagógicos. Artigo 51. As escolas que utilizam organização por série podem adotar, no ensino fundamental, sem prejuízo da avaliação do processo ensino-aprendizagem, diversas formas de progressão, inclusive a de progressão continuada, jamais entendida como promoção automática, o que supõe tratar o conhecimento como processo e vivência, que não se harmoniza com a ideia de interrupção, mas sim de construção, em que o estudante, enquanto sujeito da ação, está em processo contínuo de formação, construindo significados. Sessão 3ª. Avaliação institucional. Artigo 52. A avaliação institucional interna, deve ser prevista no, projeto político-pedagógico e detalhada no plano de gestão, realizada anualmente, levando em consideração as orientações contidas na regulamentação vigente, para rever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados, mediante ação dos diversos segmentos da comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão da escola, além de clareza quanto, ao que seja a qualidade social da aprendizagem e da escola. Sessão 4ª. Avaliação de redes de educação básica. Artigo 53. A avaliação de redes de educação básica ocorre periodicamente, é realizada por órgãos externos à escola e engloba os resultados da avaliação institucional, sendo que os resultados dessa avaliação sinalizam para a sociedade, se a escola apresenta qualidade suficiente para continuar funcionando como está.